Nos últimos dias, os olhos do mundo inteiro estão focados nas Olimpíadas que estão acontecendo na França. O que muita gente não sabe, porém, é que a origem da Olimpíada, e ela tem conexão com as Olimpíadas hoje em dia também, contemporâneas, estão ligadas, estão conectadas com idolatria, idolatria pura e brava mesmo. E eu vou explicar para vocês, gente, de onde surgiu os Jogos Olímpicos? O Jogos surgiu aproximadamente 2.500, 2.700 anos atrás, aproximadamente, na Grécia Antiga. Os gregos eram sábios e eles começaram a buscar, depois da sabedoria deles, um pouco de fé, um pouco de espiritualidade. O que eles fizeram? Eles tinham um monte que era próximo da cidade. O nome desse monte era Monte Olimpo. Eles colocaram lá duas estátuas, dois deuses, digamos assim, deles, e eles subiam de vez em quando para esse monte, não era um monte muito alto. Eles, cada um trazia seu gato, seu animal e faziam lá coisas horrendas. Eles acreditavam que esses deuses, eles se alimentavam de ambrósia e de néctar. Enfim, faziam coisas lá horrendas e serviam esses deuses. Além, é claro, de dançar, de pular e fazer mais alguns esportes, eles faziam idolatria para esses... serviam os deuses, faziam idolatria para esses deuses. Até mesmo a tocha olímpica, que é acesa hoje em dia nos Jogos Olímpicos, ela tem um vínculo muito forte com a idolatria antiga. Eu vou ler para vocês o motivo desse ritual, gente, olha só. A chama, chama olímpica, é acesa pela suma sacerdotisa, que diante das ruínas do templo de Hera, pede a Apolo, que eles acreditavam ser o deus deles, o deus do sol, para acender sua tocha com os raios solares captados através de um espelho parabólico. Então, essa tocha olímpica está ligada com dois deuses deles, o que eles acreditavam ser o deus do sol, Apolo, e outra deusa chamada Hera. Então, a chama olímpica é colocada em uma urna e levada a um antigo estádio por estiada. Quem era a cesteada era a sacerdotiva guardia do fogo, onde é entregue pela suma sacerdotisa ao primeiro condutor da tocha com o ramo de oliveira. Gente, isso aqui são procedimentos idólatras, ok? Esse ramo de oliveira, essa coroa de oliveira que eles usavam também, eles acreditavam que era um dos deuses deles, que era o Hércules, ele plantou uma oliveira para fazer essa coroa de oliveiras depois para o pai dele, que era o Zeus. Enfim, vários deuses ali, eles tinham um bando de idolatria, várias idolatrias, e tudo isso, gente, está conectado ainda com os Jogos Olímpicos de hoje em dia. Esse procedimento de pegar essa chama e ir de local em local, país por país, também tem origem na Grécia Antiga, nos deuses deles. Então, a Olimpíada está estritamente conectada com os assuntos de idolatria, gente. Eu acredito, gente, que até você que está assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja fazendo mais idolatrias também, você não sabe, você está fazendo procedimentos idólatras inconscientes, sem saber. Se você quer tirar dúvida, quer saber melhor o que é que se é idolatria, não, eu sugiro que você entre aqui no link aqui embaixo, benenor.org, ok? Está aqui na descrição do vídeo esse link. Entra aqui e você vai conhecer um pouquinho mais sobre o monoteísmo, ok? Agora, deixa eu falar na Olimpíada de 1972, foi a Olimpíada de Munique. Inclusive, nessa Olimpíada, foram assassinados 11 atletas judeus da delegação de Israel, por serem judeus. Ok, mas isso é entre parênteses. Eu queria falar o seguinte, a Olimpíada de Munique, aconteceu que a chama, a tocha olímpica, foi passada de país em país. E quando chegou em Israel, era na época de Hanukkah, nossa festa das luzes, e o Rebbe, ele ficou muito bravo com isso, digamos bravo, ele falou contra isso, ele falou, imagina, os gregos hoje em dia, os gregos antigos, eles estão aonde? Estão somente nos livros e no cemitério, falou o Rebbe. A cultura grega hoje em dia está nos livros, só aí no cemitério. E Hanukkah representa o quê? A vitória da cultura judaica, do monoteísmo, da fé judaica, contra uma tentativa dos gregos de assimilar os judeus, de helenizar os judeus, de que eles absorvessem a cultura grega. Foi a vitória, através de muitos sacrifícios dos judeus, para dizer não a essa cultura idólatra e continuar fiel à sua fé. E agora, fala o Rebbe, estão trazendo a cultura grega para dentro de Israel? Que absurdo, não pode uma coisa dessa. O Rebbe falou, não pode. O fato de somente passar a tocha olímpica dentro de Israel? O Rebbe já considerou isso uma coisa muito grave. Nas Olimpíadas de 84, nas Olimpíadas de Los Angeles, 84, Então, o que acontece? Muitos judeus estavam prontos a viajar para essa Olimpíada para ver o seu país participar. Enfim, judeus que não sabiam também que os Jogos Olímpicos, de uma forma ou outra, estão relacionados, de alguma maneira, com esses procedimentos idólatras. Então, o pessoal de Rabat, os Rabinos Rabat de Los Angeles, eles começaram a se preparar para abrir dentro dos Jogos Olímpicos alguns restaurantes, kasher, para que um judeu possa comer comida kasher nesses jogos. Ou fazer atividades lá, colocar tefilim nos judeus, rezar com eles dentro dos estádios e coisas assim. E eles escreveram isso para o Rebbe, um relatório, antes de começar. O Rebbe falou, não se envolva com isso. Nem para ajudar os judeus que estão indo para lá. Não pisa lá dentro. Não façam isso, o Rebbe falou. E, é claro, os Rabinos, então, deram um passo para trás e ninguém fez nada nos Jogos Olímpicos. Nem dar comida kasher para um outro judeu, rezar com outro judeu lá, eles não fizeram, porque o Rebbe proibiu isso de uma forma bem, bem, assim, forte. Mesmo a coisa em 1986, tinha o Rabino Schusterman de Los Angeles, ele parou uma prédiga para comemorar e para falar na comemoração de Bar Mitzu do seu filho. Nessa prédiga, ele fazia muitas analogias baseadas na tocha olímpica. Ele mandou para o Rebbe. O Rebbe falou, guarda isso. Ele falou, queima isso, não sei, joga fora. Não usa uma coisa dessa. Não pode se mencionar. Não pode colocar dentro da sinagoga alguma analogia de idolatria. Então, não faça isso de jeito nenhum. Então, por fim, gente, essa é a história dos Jogos Olímpicos. Fiquem longe disso, tá bom? Eu sei que talvez é interessante, vocês querem ver a delegação brasileira, mas fiquem longe disso. Agora, nós estamos agora numa sequência de vídeos que a gente vai tentar colocar quase que diariamente aqui. Vamos fazer um sorteio lindo dessa foto aqui, que vão ver aqui. Um quadro lindo, muito bonito, grande. Para você participar do sorteio, clique no link aqui embaixo também, tá bom? Coloque seu nome, seus dados para participar do sorteio, que vai acontecer dia 28 de agosto. Tá bom? Um abraço, gente!